Diretamente da Dark House, eu sou o Ninja. Então pessoal, hoje eu vou passar pra vocês umas técnicas de levantamento de terra. O pessoal aí costuma ver meus vídeos, gostar bastante do terra, né Braguinho? É. Você é um cara aí, modéstia à parte... Conhecido. Com uma forcinha acima da média, né? Fazer um pouquinho de força. Então hoje eu vou passar aí os ensinamentos, um pouquinho do que eu sei, que conseguiu me ajudar bastante a desenvolver minha técnica do levantamento de terra e eu espero que isso também agregue bastante no conhecimento de vocês, que vocês consigam aplicar na academia de vocês, tá? Então, a suplementação que eu vou utilizar hoje é a creatina. Creatina sempre pra ajudar um pouquinho na força, né Braguinho? Tá faltando. Chega a ser cômico isso, velho. Ah, mano, é bom. Eu gosto demais. Então a dose aqui é 5, então eu vou tomar 10, né? Se você aí na academia não tem um nível tão avançado, use a dose recomendada. Ela não tem um efeito agudo, tá, a creatina. Então não adianta você dizer, ah, eu tenho que tomar pré-treino, tenho que tomar pós-treino, tenho que tomar de manhã, antes de dormir. O importante é você tomar, que ela vai acumulando no seu corpo, tá? O amino hard é o que eu uso no meu intra-treino. Cadê os aminoácidos essenciais? Às vezes eu jogo também uma fonte de carbo a mais. Hoje eu não trouxe, mas geralmente eu uso a malta da Integral. Mas como eu fiz uma refeição de carbo bem forte antes do treino, aí eu já tô meio que garantido nessa parte. E tem um segredinho legal também. O Évora, que o pessoal usa de pré-treino, quando eu tenho um treino muito extenso, eu gosto de jogar um scoopzinho no meio. Então eu vou ali tomando no intra-treino e vai dando uma acordada no dia fundo. Primeira regra básica pra um bom levantamento de terra. Diga que você faz levantamento de terra sem dizer. Dá pra fazer uma trend, não dá não, Braguinho? Aquela canela raspadinha de leve. Aquela canelinha raspadinha. Isso aqui é quando a barra segue o curso natural. Vamos lá, trabalhar? Você viu que eu ganhei uma barra, né, Braguinho? Caraca, é verdade. Ganhei uma barra. Explica pro pessoal de casa por que aconteceu isso. Então, eu vim aqui fazer um treino de agachamento um dia. Aí eu agachei, acho que foi 310. Aí a barra começou a regar um pouquinho. E eu sou aí metro da Dark House, né, você tá ligado? Então a gente viu ali e a gente falou, mano, acho que não vai dar certo. Aí eles falaram, não, vai dar tudo bem, vamos gravar um treino de agachamento forte semana que vem. Aí eu, forte? Forte. Aí a gente agachou com 320, aí a barra regou. Aí não deu. Fazer melhor tirar, senão vai dar ruim. Aí quando eu tava guardando a barra, assim que eu olhei, eu putz, olhei pro lado, tava o feijão já no telefone. Ah não, pode trazer uma barra, mas tem que ser forte, tá? Tava encomendando já a barra pra mim. Uma barrinha de powerlift. Uma barrinha de powerlift, chegou. Vamos lá ver? Vamos ver. Boa. Diferente, né? É uma barra que você... Ela é um pouquinho mais pesada até, se você sentir o peso dela, acho que deve ter uns 22, 22 e pouquinho, 22 e meio. Uma barra convencional de academia geralmente pesa quanto? Cara, é que onde eu comecei a treinar, por exemplo, parecia um cabo de vassoura de ferro, né? Que era uma barra de, sei lá, devíamos ter uns 12, 15 quilos aquela barra. Mas varia muito. Geralmente as que parecem que são de power e não são, ela tem ali uns 18, 20 quilos em média, né? Você percebeu que a primeira linha ficou com o desenho pra dentro, né? Isso, ia perguntar isso, né? Assim, ser um homem de cultura, eu vou explicar pra vocês, pra vocês não passarem vergonha na academia, né? Sempre quando a gente faz um power, a primeira linha tem que ser pra dentro. Porque os juízes, ou as pessoas que estão observando, elas têm que ver quanto que é o peso da primeira linha. Né? Elas têm as colorações e tudo mais, mas às vezes, numa academia que você for convencional, não tem a coloração, só tem o numerozinho. Então a primeira anilha pra dentro, pra você poder saber a carga antes de subir no tablado. Então, primeiro lugar aqui, eu vou passar os tipos de levantamento de terra pra vocês. Você conhece os tipos de levantamento de terra, Braguinho? Não. Então vamos lá, tem o tradicional, com as pernas juntas, tá? Mais ou menos na largura dos ombros, peito pra frente, a gente agacha bem e faz a saída. Tá? Tranquilo. Percebe que eu sento bem, meu quadril sai baixo. Tem o levantamento sumô, posição de sumô, peito pra frente, senta bem, faz a subida e guarda. Ok, sem segredo. Tem um agora que o pessoal confunde muito, do convencional. Ele também é com as pernas juntas, só que eu não vou fazer a saída com o quadril baixo. Eu vou fazer a saída com o quadril mais alto. Você repara que meu tronco, ele fica quase paralelo com o chão. Parece um stiff, que é o levantamento romano. Mas, ainda tem um pouquinho de leg drive. Eu uso um pouquinho as pernas. Então, eu fecho o movimento. Mas, tem um pouquinho de uso de perna. E tem outro levantamento, que é o stiff. O stiff não deixa de ser um levantamento terra também. O stiff, pernas esticadas. Tá? Faz a subida. Faz a descida. Se você começar a usar a perna no stiff, já começa a virar um RDL. E você perde aquela ativação de posterior que você queria no movimento. Então, agora a gente vai pra uma dúvida frequente do pessoal, que é como que eu faço a pegada. Existem vários tipos de pegada que eu vou passar pra vocês. A tradicional. Sem segredo. A pegada mista. Alternada. Pode ser assim ou assim, tá? E outra pegada, que é o hook grip. Qual que é o segredo dessa pegada? Eu vou segurar que nem o tradicional. Só que, na verdade, quando a gente olha por trás. A minha pegada é o dedão por dentro dos meus dedos. O que que acontece? Quando a gente faz o hook grip, é uma pegada bem avançada, tá? Tipo, não vai ser fácil de conseguir tentar da primeira vez. Conforme você tá pressionando aqui, e a barra pressiona o seu dedo, esse atrito e essa pressão que cria, força com que a sua pegada fique mais firme ainda. Então, mais ou menos, quanto mais carga, mais firme vai tá a sua pegada. Mas ela judia muito do dedo, tá? Nossa, eu fiquei imaginando. É. Porque ela cria um torque no dedão, né? Ela faz o dedo torcer. Então, tipo, você vai ver muito power lift que você faz isso. Faz essa pegada. Porque é a melhor pegada que tem, né? Mas não são todos que conseguem fazer. Você vai ver muitos deles usando esparadrapo, o dedão, pra tentar proteger um pouco. O que o regulamento permite, tá? Mas se você não é um power lifter e você precisa fazer as coisas sem strap, eu sugiro que você faça uso de um bom strap, né? Então, eu vou passar pra vocês o uso correto do strap também. Em primeiro lugar, você tem que ter um strap bom. de qualidade, grosso, pra poder fazer levantamentos com carga alta, tá? Não adianta você pegar aquele strapzinho fino, que parece um tecido de camisola, pra fazer um levantamento de 200 quilos achando que vai dar tudo certo. Porque não vai. E você já vivencia isso na prática, Ninja? Um amigo meu... Um amigo de um amigo meu. Já, já estourei alguns straps. Não veio ao caso, deu tudo certo. Tá por aí. Tô vivo. Tô vivo. É isso. Galera de casa, primeiro passo pra se colocar no strap e não passar vergonha. É, pra não passar vergonha. Então, vamos lá. Você percebe que ele sempre fica um ladinho caído, né? Ele não vai ficar aqui reto. Ele vai ficar um ladinho caído. É só você seguir o seu dedão. Vai ser o mesmo lado do strap, tá? Porque assim, quando ele enrolar na barra, ele vai ficar pro lado que você consegue segurar. Ele não vai ficar lá pro lado do mindinho, onde você não vai conseguir segurar, tá? Quando você enrolar ele na barra. Então, vamos lá. Na hora que a gente for passar o strap, ele vai sempre girar na direção contrária da sua pegada, tá? Nunca faça a favor da sua pegada. Porque aqui ele não tem grip, tá? Ele tem que ser contra a sua pegada. Aqui ele vai ficar firme, tá? Ninja, o strap tem que ser bem apertado? Cara, tem que ser o que for confortável pra você. Mas eu prefiro que ele fique bem firme, bem colado na pele. Porque se você deixar um pouquinho frouxo, na hora que ele der a tensão, ele vai esticar e vai ficar na ponta dos dedos, a barra. Se a barra ficar na ponta dos dedos, ela vai escapar, tá? Você vai perder o levantamento pelo grip. Então é aquilo. Como vocês também não estão fazendo uma competição de carga, vocês vão fazer volume, 8, 10, 12 repetições, uma hora esse grip vai falhar, tá? Se já começar a colher na pontinha dos dedos, vai dar ruim. Então agora eu vou mostrar pra vocês porque minha canela é tão bonita assim, né? Tão... Rústica. Rústica. Obrigado, Braguinha. Então, qual é que é? Tipo, todos os movimentos de levantamento que eu passei pra vocês, tem uma coisa em comum. A barra, ela tem que estar bem próxima do corpo, tá? Perceba uma coisa, quanto mais afastado eu tiver da barra e eu for fazer o levantamento, mais eu vou forçar a minha coluna e mais pesado ele vai ficar. Quanto mais próximo ele tiver, mais tranquilo vai ser a saída, tá? Então imagina uma coisa, é tudo mecânica, tá? Você tem que imaginar todas as suas alavancas do corpo, conforme seu tronco tá aqui e seus braços pendurados seguram a barra que tá aqui embaixo, você cria uma vantagem mecânica pra poder fazer a impulsão e o levantamento dessa carga. Se a barra estiver afastada, você cria uma desvantagem mecânica. Um exemplo disso, por exemplo, pode ser um banco escote. Você vê o cara fazendo o bíceps aqui, a rosca direta, de boa. Aí às vezes ele vai pegar a mesma carga e coloca um banco escote e fica muito difícil pra trazer. Por quê? Porque ele se colocou numa desvantagem mecânica, tá? Mas dessa forma é proposital. Eu não quero que vocês se coloquem numa desvantagem mecânica sem querer aqui no levantamento, tá? Porque isso vai impactar bastante numa tensão muito grande nos seus paravertebrais, que por muitas vezes vocês não podem estar preparados pra isso, né? Então o segredo é colar bem a barra na perna, tá? Vou fazer o levantamento. Perceba que ela encosta na minha perna. E quando eu saio, ela passa bem próximo da minha perna. A barra, ela sempre sobe em linha reta. Vocês vão reparar isso. E ela desce em linha reta. O meu joelho e o meu corpo só vai passando ao redor dessa barra, tá? Em nenhum momento eu vou fazer o levantamento, aí eu, putz, meu joelho tá aqui. E tirar ela do corpo. Como muitas pessoas costumam fazer, tá? Ela realmente passa bem próxima do corpo. E você que tem que se adaptar à altura que ela tiver. Outra coisa que tem, todos os levantamentos têm semelhante, é o encaixe escapular, tá? Por quê? É muito tentador que a gente solte a escápula. Por que disso? Imagina o seguinte. Quando eu tô com a escápula encaixada, eu tenho que ir até lá embaixo. Se eu soltar a minha escápula, ó como meu braço já chega perto da barra. Então eu encurto meu movimento, tá? Então às vezes a pessoa se sente muito tentada em, ó, soltar a escápula, subir um pouco mais e tentar começar daqui de cima o movimento. Só que isso também gera uma curvatura que a gente chama de fishing pole, que é a vara de pescar, tá? Que é muito comum a gente ver o cara fazendo o levantamento e começa a fazer isso aqui, ó. E aí no final ele fecha. Você fala, putz, esse cara vai se quebrar qualquer hora. Porque realmente às vezes ele vai. Você tem que colocar a sua coluna numa posição protegida. E essa posição protegida é com as escápulas encaixadas e a espinha travada, os eleitores travados ali, né? Tensionados. Levantamento de terra. Sim. Costas, perna, glúteo, pescoço. Que músculo trabalha o movimento de terra? Cara, por que que o pessoal fala que levantamento de terra usa tanto, recruta tanto dorsal? Porque ele recruta mesmo. Imagina o seguinte. Quando a gente faz um pull down, um pull over, às vezes, é o movimento isolador de dorsal, certo? Lembra que eu expliquei pra você que o braço, ele funciona como duas cordas só? Só que você tem que manter a barra presa do corpo, perto do corpo? Então, imagina um pull down, quando você faz aquela esmagada isométrica. É basicamente o que você faz aqui. Em todo momento, você tem que estar trazendo a barra pra você, colando ela no seu corpo e sem deixar ela soltar pra ir pra frente. Então, essa ação, essa grande ação desse movimento curto, do pull down, pull over, com uma carga de 20 quilos, não tem problema. Você não vai sentir uma grande ação da dorsal. Mas, conforme você for progredindo em carga, você for começar a fazer uns tarras de 200 quilos, 250, cara, a ação que tem na dorsal e, claro, nos paravertebrais, de você manter aquele movimento encaixado que a gente explicou, é muito grande. Então, tipo, por mais que ele seja um exercício que tem como foco principal ali a parte de pernas, cadeia posterior, glúteo, ela tem uma grande ativação de dorsal. É isso, professor ninja na área. É isso. Galera de casa, tem que curtir esse vídeo porque foi muito conteúdo bom. Curtam esse vídeo, comentem. Estou gostando muito do feedback de vocês. É a partir desses comentários que vocês estão fazendo que a gente está providenciando esse conteúdo da hora aqui. Não é não, Breguinho? Demais. Você representou como sempre. Sempre. Tamo junto, hein, pessoal? Deixa aí o que vocês querem ver no próximo vídeo que eu vou ler todos assim como eu fiz da última vez. Valeu!